Olá pessoal tudo bem? Bom, hoje estou aqui para falar de brigas, brigões, clube da luta. O clube da luta na verdade é Brawlers Guild que a Blizzard criou em World of Warcraft na expansão Mists of Pandaria, é conhecida como arena de brigas feia em português e fica localizada é uma arena, realmente arena, veja você que é aberto aqui, você pode apreciar a vista de World of Warcraft quando você estiver na arena e isso é o que acontece quando você morre, essa chuva de fogo. Enfim, essa arena fica aqui em Orgrimmar, eu estou assistindo aqui não da área VIP, mas daqui, enfim, eu vou falar sobre isso ainda. Mas Brawlers Guild é uma arena de DPS que você enfrenta um boss, você e o boss sozinho. É bem legal, na verdade. É bem challenging, bem desafiador. Então, vou falar sobre Brawlers Guild porque eu comecei a fazer o rank 1, estava já na verdade no boss 6 do rank em Pandaria, mas aí eu parei de jogar. Então, quando voltei após Draenor, não tem que que tinha resitado. Então, ele voltou ao zero. Então, tive que começar tudo de novo. Então, se você costumava fazer o Brawlers Guild antes, ele não mais vai continuar de onde você parou, você vai ter que iniciar do rank 1 e assim por diante. Bom, para começar, eu vou dizer onde fica localizado aqui a arena, ok? A arena é em Orgrimmar, fica localizado aqui, vai dar honra, porque vem aqui. Em Stormwind, ele fica no metrô, corre fundo. Não sei explicar em detalhes onde é, porque eu não vou em Stormwind, ainda não sei quando eu quero matar Alys. Digo Alys porque certas pessoas pronunciam Alys, mas é... Aliança, obviamente, não é Aly da Horda e eu, como Horda, não tenho Aly na Aliança. Então, são Alys mesmo. Então, para identificar, se você não souber onde é, se você quiser se localizar em Orgrimmar, é aqui perto do balão, onde tem o portal para Pandaria, tá? Aí você sobe assim e você vai ver uma arena aqui com uma... a porta e tem um portal com aqueles portais que você entra quando você vai entrar em instâncias. Então, você entra aqui e aí... E aí você vai dar, welcome to the Brawl Arena. Os Orcs por aqui, os NPCs são bem interativos, ficam falando com você o tempo todo. Se você quer entrar para fazer luta e tal, ok? Você pode sign up. Você pode sign up apenas quando você já receber um convite para a arena, tá? Como... Se você não receber um convite, você precisa de um, mas você pode entrar como espectador, ok? Se você quiser apreciar a luta, você pode vir aqui. Tem vários locais onde você pode subir, assistir a luta aqui, quem tiver ali dentro, ok? Tem um Goblin que fica aqui voando nesse foguetinho, anunciando os novos jogadores. Aí você pode vir aqui nesse... nessa parte da arena, onde tem um Bloor Elf mitando, como sempre os Bloor Elfs mitam no jogo, dançando aqui na... Na área de entretenimento. E quando você chegar aqui, você pode clicar nesse... nesse Turm aqui, que é... Onde você pode ter o prazer de assistir a luta aqui, ó, de perto. Como mencionei, as áreas da arena, elas estão disponíveis para todos os jogadores entrarem livremente, sem problema nenhum. Mas, se você quer entrar como lutador, se você quer participar de uma luta, você precisa comprar... Não, você precisa obter um convite. Como você consegue esse convite? Quando foi lançado em Pandaria, o Brawlers Guild, você podia ir no Mercado Negro na... Como diz? Black Market Auction House, que é casa de leilão, Mercado Negro. E você podia comprar, comprar não, mas participar do leilão, que começava com o New Gold, o convite. Isso ficava em Pandaria, mas aí ele... Ele mudou de local uma vez que foi lançado o Warlords of Draenor. A Madame Goia, que é a líder do Mercado Negro, ela... Foi procurar onde tinha mais Gold e mais pessoas correndo atrás dos convites. E isso fica lá em... Em Negrant, no Norte de Negrant, no Ring de Sangue. Então, ela não vem dos convites diariamente, mas de vez em quando tem alguns leilões que você pode dar o lance para participar. Tem também os spawns de raros. Antes, você poderia ir em Pandaria, lá no... 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 No escadaria oculta, tem um... Um raro, chamado Willy Walder. Que ele fica perto da Taberna das Nuvens, e ele era o único que você podia matar que tinha a chance garantida de drop. Os outros... Os outros raros de Pandaria, com exceção de Ilha do Trovão, eles não eram garantidos. Mas desse Willy Walder, ele era. Os convites, eles são vinculados à conta, tá? E... Também é cross-faction. Ou seja, se você é aliança ou horde, se você tem um convite na conta, você pode usar os convites. Um convite, né? Para todos os seus personagens. Um... Agora, que eu saiba, o... O raro que você pode matar em Draenor, seria o Dirk Spine Crusher. Dirk quebra costas, ele fica lá no ring de sangue também. Se você mata, você tem chance garantida de drop de convite. Fora isso, você também pode comprar de amigos. Se os seus amigos chegaram no rank 4, ou se você chegou no rank 4, você recebe um convite pelo correio. É chamado passe de brigão. Esse passe, ele é vinculado com a equipa. Então, você pode colocá-lo para vender na H, na casa de leilão. Ou então, você pode dar para algum amigo. Aí, quando você aprende, ele vincula. Então, é tomar cuidado nessa parte, para não equipar por acidente, porque não tem mais como recuperar. Também, nesse assunto com esse passe de brigão, você só pode ter um por personagem. Então, os seus outs, você pode subir o rank dos seus outs com as lutas, e quando tiver um rank 4, seus outs também recebem um passe. Mas, é um por personagem, tá? Pode, então, entrar na Brawlgar Arena, que fica em Uprimar. Ou então, em Business Brawl Pub, que fica em Deep Run Tram, ou seja, lá em Metro Corre Fundo, em Stormwind. Quando você tem o convite, está pronto para lutar, você pode vir aqui falar com o Paul North. Ele vem de umas poções de intelecto, agilidade, força e tal. Ele fica aqui, o nome dele é Alex Frota, em português, mas o nome dele é Paul North. Também, você pode comprar cartões de challenge, para você desafiar os bosses que você escolher aqui, com a CoreTraderM. Você pode comprar cada um deles, custa 3 Gold, ok? Tem especiais para cada rank, de cada boss que você quer desafiar. Também, tem esta vendedora, é Sun Shadow. Ela tem maçãs podres, milancias podres, bananas podres. Tudo isso, se você é um telespectador, e você quer expressar a sua frustração com algum jogador que não está jogando bem. Ele, você joga isso, ele dá um debuff, um debuff na pessoa, chamado você fede. É muito interessante. Bom, o Brawler's Guild é muito legal. Eu estou esperando alguém entrar aqui, para lutar com o primeiro boss do rank 1. Então, vamos ver se alguém entra. Challenge cards, eles estão disponíveis só se você receber uma quest para desafiar um específico boss, tá? Aí você compra. Então, alguém está lutando com o primeiro boss, que é o Gordon. O nome dele em português é sanguinolento. Ele é esse javali, não sei. É aquele NPC que você encontra em Holland Ford. Enfim, quando você está lutando com ele, o que esse pobre amiguinho não fez foi o seguinte. Aparece um círculo em volta desse boss, e tem uma setinha vermelha em cima, não sei se vocês notaram ali. Aí, quando você faz isso, você tem uns segundos para sair correndo dali. Você não sai dali, ele imediatamente te ataca, com uma investida claudicante, que chama. E essa investida aí te mata, e você já era. Então, o segredo para essa luta, na verdade, é bem simples. Porque esse boss, ele dá um... Aliás, ele ataca bem fraquinho com o melee. Ataca você com o melee fraquinho, enquanto você está ali em cima dele. Mas ele tem aquela habilidade que chama investida claudicante. Que é... Aparece um círculo vermelho no chão, e uma seta vermelha em cima dele. Você tem que sair dali, da área. Você saindo daquela área, você está tranquilo. Aí, você é só voltar depois da investida e bater nele. Especialmente se você é hunter, você tem que se certificar que você não fica... Que o seu pet não fica ali dentro daquele círculo vermelho. Não tem segredo, realmente. É bem facinho a luta dele. E o nome dele é Sanguinolento. E ele é o primeiro boss do Rank 1. Então, é... Eu espero que essas dicas tenham ajudado bastante. Eu vou colocar os vídeos depois de todas as minhas lutas individuais. E... Até a próxima, então. Ok? Beijo, tchau. Ai, blood elves. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.